Bom dia, feliz sexta-feira da paixão para todo mundo, para sua família, para vocês todos. E a vida de vaqueiro não é fácil, hoje é o dia que a gente está com a nossa família, eu estou com a minha esposa, meu filho, ele está com os pais, as mães, a gente está no meio do mundo, estamos a 600 quilômetros de casa, aí às vezes tem gente que acha que é fácil, ah vaqueiro para a vida de vaqueiro é boa, é boa, a gente faz o que ama, mas é uma vida arriscada, a gente viaja, que nem a gente viaja o ano todo, a vida arriscada, mas a vida é uma coisa que a gente ama e é a nossa obrigação, então hoje eu desejo um feliz sexta-feira da paixão para todos, e a sua família, muita saúde, muita paz, e vamos em frente, pega nas mãos de Deus. E aí rapaz, não é porque nós estamos no meio do mundo reagando, que nós deixamos de comer uma comida bem feita não, feijãozinho aqui bem temperadozinho, peixinho aqui no ponto para ferver, o arroz ali já saindo, e o mestre aqui, o cozinheiro, esse aqui não é só o raquete bom não, tem que saber se virar, que nós estamos no mundo, é para aprender, e o rapaz aqui ó, só esperando a hora da comida sair, nós só faz o que gente sabe nem comer, né, né. E aí E aí E aí E aí